Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o direito ao roubo, que disse o petista André Sanches, que é deputado federal pelo PT lá de São Paulo. Parece que o André Sanches já foi presidente do Corinthians e coisa e tal, e ele saiu com essa. Ele realmente disse que roubar é um direito. Vamos entender esse assunto? Porque tem outras pessoas que fazem essa confusão também, tá? Ele ficou feio o que ele falou, mas tem mais gente que pensa assim também. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu vi agora na internet, trouxe aqui pra gente, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no meu site, no ancap.su. Se você quer sugerir alguma notícia pra gente falar aqui, é só ir lá, atp2.2 barras, ancap.su, e lá você cadastra o seu usuário e pode sugerir notícias pra gente falar aqui, né? E agradeço também a todo mundo que tá vendo o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal e de clicar o like do vídeo. Pois bem, olha só, o André Sanches tava numa... num podcast qualquer aí, e se saiu com essa mensagem. Olha só, vou tocar pra vocês aqui. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. Então o país é rico. As pessoas estão cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa do relógio. O cara tem o direito de te roubar o relógio porque a gente é um país pobre. Ou porque as pessoas estão pobres no Brasil, né? E eu não preciso dizer pra vocês que isso é um absurdo completo sob qualquer ponto de vista, né? Primeiro que simplesmente não há nenhuma garantia de que a pessoa que pratica esse tipo de coisa tá fazendo isso realmente por necessidade. Tipicamente quem rouba é justamente o pessoal que tem um padrão ético abaixo da média. A maior parte dos pobres prefere lutar pela vida, lutar da forma correta, sem roubar, sem usar violência, pra tentar resolver o seu problema. Então na verdade quem rouba não é quem é pobre e quem tá precisando. Isso é uma falácia absurda. Todo mundo sabe desse tipo de situação. Quem rouba é o pessoal violento, o pessoal que usa a violência. Esse pessoal é quem rouba. Então é um absurdo essa ideia de que, ah não, o cara tá roubando porque ele é pobre, porque ele precisa. Então se você tem um relógio tem que deixar roubarem o seu relógio porque você é rico e coisa e tal. E pior que isso, quem é roubado muitas vezes é também pobre, né? Porque o rico ele anda em carro blindado, com escolta, o André Sanches tem dinheiro pra caramba, não fica andando a pé no meio da rua, a chance dele ser roubado é pequena. No final das contas quem acaba sendo roubado é o trabalhador que comprou o relógio, ou comprou o celular, pagando em 20 vezes na casa de Bahia lá, pagando o carnezinho devagarzinho e o ladrão vai lá e rouba o celular dele. E rouba, não é porque precisa não, rouba porque quer mesmo, quer gastar dinheiro, quer torrar grana, né? A esquerda brasileira em geral tem essa fascinação com roubo, né? Acha que não tem que mesmo ir lá porque a gente é pobre, então a gente tem que agredir a propriedade privada. E não tem dúvida. A grande origem desse fetiche da esquerda com esse negócio vem justamente das teorias do Marx, de achar que vai ter uma revolução, que as pessoas pobres vão fazer uma revolução e coisa e tal. Nunca aconteceu essa revolução, mas o pessoal da esquerda fica vendo essa coisa do roubo como se fosse uma espécie de revolução, e tá relativizando a propriedade privada, né? Tá dizendo que o cara tem direito porque ele é pobre e coisa e tal. Quando, como eu falei, não tem nenhuma garantia que a pessoa que roubou é mais pobre que a pessoa que tá sendo roubada. Ao contrário, o tempo todo você encontra pessoas pobres sendo roubadas por assaltantes que muitas vezes estão melhor de vida do que elas, né? O mendigo, meu amigo, raramente rouba. Senão ele não tava morando na rua como um mendigo, né? Se ele conseguisse roubar, se ele conseguisse roubar a coisa, ele não tava na situação precária que ele tá. Então, essa romantização do roubo pela esquerda é justamente a de vinda dessa ideia absolutamente errada. Eu não preciso explicar pra ninguém por que o roubo é algo errado, mas é interessante revisitar esse ponto, que é justamente onde surge a ética libertária, né? A ética libertária, ao contrário de uma legislação positivista, ela não pode ser votada. Não é uma coisa que todo mundo concorda, a gente vai aqui, vai votar e vamos confirmar que é a ética libertária, como foi, por exemplo, aqui no Brasil, votado o código penal que tem lá, o artigo 157, não pode roubar, não. Enfim, a ética libertária tem que surgir por dedução lógica. E como é que você define a propriedade privada nesse caso? É justamente pela questão de você optar por viver num mundo pacífico. A ideia da ética libertária é justamente o conjunto mínimo de regras que seria necessário para uma sociedade viver de forma pacífica. E por que o pacifismo é tão importante aqui? Porque justamente se entende que esse deve ser o objetivo máximo da civilização. Seres humanos são violentos, tá? Ninguém acha que a ética libertária vai ser seguida por todo mundo, que não vai ter ninguém usando violência, ninguém iniciando agressão. Não, vai ter gente que vai iniciar agressão, vai ter gente que vai romper a ética e coisa e tal, mas o objetivo dela é focar nisso. Esse é para onde ela deve ir. E aí você tem a dedução que o Hans Hermann Hoppe faz lá na ética argumentativa dele. Primeiro que o seu corpo é sua propriedade. É inegável isso daí, porque se você está falando outra coisa, você automaticamente está entrando em contradição performática se você diz, ah não, meu corpo não é minha propriedade. Então, espera aí, não é você falando, né? Então isso não tem lógica nenhuma. Então, por definição, por contrassenso, você é proprietário do seu corpo. E daí ele conclui, mas para você manter o seu corpo vivo, você precisa de outras coisas de suporte. Você precisa de um lugar para você morar, você precisa trabalhar, precisa produzir alguma coisa. Então isso dá justificativa para você ter propriedade privada. E aí ele vai além. Mas por que a propriedade privada tem que ser no estilo da ética libertária? Que é o quê? De quem é proprietário de uma coisa? Bom, quem é proprietário de uma coisa é a primeira pessoa que chegou naquele lugar, usou aquela coisa e defende e delimita aquela coisa. Então se for uma área, a primeira pessoa que chegou naquela área, botou uma cerca ali e começou a usar a terra, é a proprietária daquele pedaço de terra. Mas isso vale para outras coisas também. Esse copo aqui também, a primeira pessoa que usar é dela, coisa e tal. Ou então você adquire a propriedade através de uma transação voluntária de outra pessoa. Eu não fui a primeira pessoa a fazer esse copo aqui. Isso aqui foi feito em alguma fábrica que eu nem sei onde é que é, mas eu comprei do cara que produziu isso daqui de forma voluntária, não teve nenhuma agressão, então o copo agora é meu. Então essas são as regras de propriedade privada. Você tem a apropriação primária, que é quando a coisa não tem dono, você vai lá, pega aquela coisa, você passa a usar, passa a delimitar e a defender aquela coisa, ela é sua. Agora, a grande questão que eles colocam aqui é Ah, mas outras pessoas precisam mais daquilo do que você. Essa é a ideia que está por trás disso daí. E o Hans-Hermann Hoppe explica claramente lá na obra dele por que isso é uma impossibilidade no final das contas, porque isso vai resultar em violência infinita. Para pra pensar, se você tem uma propriedade e aí chega uma pessoa dizendo... A primeira pessoa que pegou a propriedade é fácil de delimitar. É o primeiro. Não tinha ninguém antes, é o primeiro que chegou ali. Não tem como contestar isso. Se aparecer uma outra pessoa dizendo que chegou primeiro, coisa e tal, cabe a outra pessoa provar esse tipo de coisa. Mas enfim, agora, se você abre mão disso para, por exemplo, dizer que quem precisa mais tem direito a uma determinada propriedade, essa propriedade nunca vai existir, porque a cada momento podem chegar pessoas com ainda mais necessidade. Então, você pegou um terreno qualquer, chega alguém e fala Pô, mas eu não tenho onde morar, eu preciso ficar no seu terreno. Aí você perdeu a sua propriedade. Mas quem garante que mais adiante não vai chegar uma outra pessoa, ainda mais necessária, e vai pegar mais de volta o terreno da pessoa que pegou de você, você nunca mais vai ter a propriedade privada de fato, você não vai ter mais a segurança. No final das contas, a regra da propriedade privada é essencial para a paz no mundo. Essa ideia dele aqui, você vê que é um absurdo. Por quê? Porque o cara está usando violência, ele não está pedindo o seu relógio. Se ele pedir o seu relógio e você der para ele, é outra coisa. Não, beleza. O pessoal já sabe que o André Sanches, se alguém parar ele na rua, pode pedir o relógio dele, porque ele já falou que dá mesmo, que o Brasil é um país pobre, que tem que tirar as coisas dele mesmo. Mas o que acontece de fato? Não é uma coisa voluntária, é uma ação violenta. E é exatamente isso que a gente precisa evitar. E por que a gente precisa evitar a violência na sociedade? Por quê? Numa sociedade violenta, você não tem crescimento, você só tem quem é mais forte, fica com mais coisa, e ninguém colabora para desenvolver a sociedade, para melhorar a questão de vida. Então é essencial que a violência seja contida. Numa sociedade violenta, vai ser sempre jogo de soma zero. Quem conquistar mais é dele e acabou. Mas numa sociedade cooperativa, em que as pessoas não brigam entre si, elas podem focar em cooperar para melhorar a situação para todo mundo. Por isso, é mais importante que tudo, para os mais pobres, exatamente para a sociedade prosperar, é preciso haver propriedade privada. O que falou o André Sanches aqui é um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.